Prendido do Fernando Antônio, grava aí som de salês E toda vez que você me disser, eu vou responder só Com meu peito gritando te amo Puxa, vai! Bonitinho, bonitinho, bonitinho Este sócio é seu amigo e não sei nada, prefiro ser nada Onde é que eu vou analisar o que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua boita, poder te levar da casa E tá tão perto assim na sua boita, poder Veja lá, esse dia você me chama, tá conversa debaixo de uma árvore E se apaixonou por alguém É esse dia aí, é justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, então essa amizade Baixinha, baixinha, baixinha que eu quero rir, vai! Toda vez que você me disser, eu vou responder só Com meu peito gritando Puxa, meu do jogo E toda vez que você me disser, oi Eu vou responder só Com meu peito gritando te amo Puxa! Obrigado, Cristiano Bumbini! Valeu, minha gente! Valeu, Clube da Goelce! Galera que marca a presença! Obrigado! Bonitinho, bonitinho, bonitinho Entre o sócio, seu bumbi, que não sei nada Prefiro dizer nada O dia que eu vou guardar esse aboguinho de boquinho Me falar Como é que eu vou pegar na tua bumbi Pra poder te levar da casa Fica tão perto assim na sua boita, poder Veja lá, esse dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore Em meio da camisa, apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Vá! Bonitinho! Toda vez que você me disser Eu vou responder só Do meu peito gritando o dia Vá! Toda vez que você me disser Eu vou responder só Do meu peito Agradecer a Deus o Todo-Poderoso Cujo nome é Javá Obrigado, meu Deus! Obrigado, nossa Mãezinha do Céu Maria Santíssima Nossa Senhora Bandida Obrigado, Pichão Eubim Obrigado, São Doutor E o São José Obrigado, meu Deus! Tchau, tchau E até a próxima, se Deus quiser Bonitinho, bonitinho E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Com o meu peito gritando o dia Toda vez que você me disser Foguinho doou mil quilos de arroz Mais, mais amor Certo, não se trata, agora É isso Documpeta, cidadão Obrigado, gente! Obrigado, meu Deus! Obrigado, Senhor E o Cristo nosso salvador Obrigado! Tchau, tchau, gente! E vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum E tá perdido E tá perdido Cê espera aí, cê vai dançar Presta atenção Tum, tudum Cê aguenta Seu dia olha, cê vai ligar até o chão Vai, vai! Desce a bola, gostoso E pira, molhante, pega o bingê Só comecei, me abraçando Vai, tá, 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 tá Desce a bola, gostoso E pira, molhante, pega o bingê Só comecei, me abraçando Vai, tá, 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 tá Bonitinho, faz dança Cê vai e aguenta Bonitinho, faz dança Cê vai e aguenta Vai, malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum Vai, malandra E tá louca, tô brincando Passou Segurança Segura aí, pai E vai, malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum E vai, malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum Cê aguenta Vai dançar Vai dançar, presta atenção Cê aguenta Eu quero ver o que cai no chão Segura assim, vai! Desce a bola, gostoso E pira, molhante, pega o jeito Só comecei, me abraçando Vai, tá, 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 tá Desce a bola, gostoso Empirma a noite, pega o jeito Só comecei, me abraçando Vai dizer Vai, bonitinho, faz dança Cê vai e aguenta Bonitinho, faz dança Cê vai e aguenta Vai, malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum Ando, du, 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 du E vai, malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum Ando, 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 ando E tá pedindo Cê para e cê vai dançar Presta atenção Segura aí Cê aguenta Cê vai e aguenta Cê vai e aguenta Cê vai e cadê Cê vai і Desce, desce a bola, gostoso E pira, molhante, pega o jeito Só comecei, me abraçando Vai, tá, 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 tá Desce a bola, gostoso E pira, molhante, pega o jeito Só comecei, me abraçando Tô linda que vai, vai malanda, vai Olha o sucesso E vai malanda, eu tá louco, eu tô brincando com o mundo E vai malanda, eu tá louco, eu tô brincando com o mundo E vai malanda, eu tá louco, eu tô brincando Poxa e repoxa e diz aí, meu filho Olha o João Neto do 3G, que ele abraçou Dance, dance, com bonitinho Vai Arruma a malaê, arruma a malaê Arruma a malaê, casa tudo vai brincar Arruma a malaê, arruma a malaê Arruma a malaê, casa tudo vai brincar Dance, com bonitinho Fora, já vi Já vi o compositor Saí de casa, brincando com a mulher Peguei a chave do carro e fui lá no camarão Curti a noite toda, bebi na peça As gata, as gata tudo doido em cima do meu paletão Mas chegando em casa, uma coisa me esperava Era minha mulher com raiva Arruma nas balas, sem saber o que fazer Ela me respondeu Arruma a malaê Arruma a malaê, arruma a malaê Arruma a malaê, casa tudo vai brincar Arruma a malaê, arruma a malaê Arruma a malaê, casa tudo vai brincar Arruma a malaê, arruma a malaê Arruma a malaê, casa tudo vai brincar Arruma a malaê, arruma a malaê Arruma a malaê, casa tudo vai brincar Bonitinho, bonitinho Saí de casa, ligando com a mulher Peguei a chave do carro, enfilando o cavalo Com tirador, toda bebe na pressão As gatas, tudo doido em cima do meu paredão Mas chegando de casa, uma coisa me esperava Era a minha mulher com rama, arrumando as balas Eu sem saber o que fazer, ela me respondeu Arruma o Malay, arruma o Malay 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 Arruma o Malay, em casa toda vai ficar Arruma o Malay, arruma o Malay Arruma o Malay, em casa toda vai ficar Arruma o Malay, arruma o Malay Arruma o Malay, em casa toda vai ficar Bonitinho, bonitinho Chega mais Bona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o casinho do céu Que desligou e mudou por mim Chega, chega, minha maluco Me desculpe, vinha aqui do xixi Me perdoe, eu deixe maluco De camisa larga e boneco atrás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas só tem dias que eu vou dormir Sua filha, me desculpe, vinha aqui do xixi É que ela não chala, é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o novo pra casa Bona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o casinho do xixi Essa menina é o casinho do céu Que desculpe, vinha aqui do xixi Me perdoe, eu deixe maluco De camisa larga e boneco atrás Vem na hora da novela que a senhora gosta Essa menina é o casinho do xixi É que ela não chala, é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o novo pra casa Bona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o casinho do xixi É bonitinho Bona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o casinho do xixi Bona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o casinho do xixi Bona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desvio do céu Que despertou e jogou para você Bonitinho, bonitinho, bonitinho Eita, meu porro, querida Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Alô, meu parceiro Pimenta Neto Alô, rapaziada aí Os músicos do Pimenta Neto, nosso, muito obrigado Você vai sentar por cima E o Didi vai te pegar Tô pedindo agora, toma, não adianta Não volta a menina E doutabinha na boteca Com o lua na balança E o jama e o malandro também vai se apaixonar Doutabinha na boteca Com o lua na balança Agora vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar E vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar E você vai sentar por cima E o Didi vai te pegar Tô pedindo agora, toma, não adianta Tu volta, menina Eu tô tapinha na boteca Quando voar lá no alacinho Chama de malanda Vai se apaixonar Tô tapinha na boteca Quando voar lá no alacinho Chama de malanda E também vai se apaixonar Agora vai sentar E vai sentar E vai sentar Agora vai sentar E vai sentar E vai sentar Agora vai sentar Peixinho e doido Vai, vai, olha o mundo de ti E vai sentar E vai sentar Vai sentar E vai, olha o mundo de ti E vai, olha o mundo de ti Olha a pisada É um sucesso atrás do outro, seu menino Sou de salas e amor Tudo vivo Eu não mais rouba essa mão Tira sua mente Quando eu vou pro sensual Minha boca é quente Não tem igual Tá tão carente No pedido E por mão Vai passar a mão Vai Bonitinho 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 Eu vivo Mandando ver O risco da batida Querem se envolver Do estilo diferente Que brilho E dá prazer Eu sei que logo Sente faço enlouquecer Faço perver Mandando ver O risco da batida Querem se envolver Do estilo diferente Que brilho E dá prazer Olha bonitinho Enlouquecer Faço perver Vai passar a mão Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca é quente Não tem igual Tá tão carente No pedido E por mão Vai passar a mão Vai passar a mão Eu viro sua mente Com meu corpo sensual Minha boca é quente Vem Não tem igual Tá tão carente No pedido E por mão Vai passar a mão Bonitinho Dança Dança Clube da Tóia Ou sim Chega Chega Malu Vem nessa E vem curtinho Vem Olha Mandando ver O risco da batida Querem se envolver Do estilo diferente Que brilho E dá prazer Olha bonitinho Que fácil Enlouquecer Faço perver Mandando ver O risco da batida Querem se envolver Do estilo diferente Que brilho E dá prazer Eu sei que logo Sei que fácil Enlouquecer Faço perver Vai passar a mão Vai Vai Com meu corpo sensual Minha boca é quente Não tem igual Tá todo carente No pedido E por mão Vai passar a mão Vai passar a mão Vira o seu ambiente Com meu corpo sensual Minha boca é quente Vem Não tem igual Tá todo carente No pedido E por mão Vai passar a mão Vem Poxa Uh Essa Vem No pedido Bonitinho 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 Chega Chega Manu Dança Que dança Com o bonitinho Vai Centrautinas Lilipechas Poxa Ei Ei Chegou o vaqueiro Ei 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 Chegou o vaqueiro Ei 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 Chegou o vaqueiro Ei Poxa E repoxa Vai Samponeiro Onde tem vaquejana Eu sempre tô no meio A mulherada Litorna Chegou o vaqueiro Ei Quando eu vou Alô Olha Bonitinho Chega Sim Uh No meu cavalo Alazão Nelo Já montei Eu já pedi As contas Juntando Que eu derrubei No meu cavalo Alazão Depois eu já montei Eu já pedi As contas Juntando Juntando Se eu derrubei Ei Ei Chegou o vaqueiro Ei 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 Chegou o vaqueiro Ei 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 Bora Lucas da mídia Olha aqui Ei Ei Chegou o vaqueiro Ei Ei Anderson da mídia Tá com nós Chegou o vaqueiro Ei 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 Chegou o vaqueiro Ei Poxa Meu Samponeiro Tamba Olha onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou o vaqueiro Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou o vaqueiro No meu cavalo Eu já montei A mulherada grita Os soros Eu derrubei No meu cavalo Eu já montei Já perdi as fontes Os soros Eu derrubei Ei Ei Chegou o vaqueiro Ei Ei Chegou o vaqueiro Ei Ei Chegou o vaqueiro Ei Chegou o vaqueiro Chegou o vaqueiro Chegou o vaqueiro Ei Varedão Tô entendendo não Olha que rei Rei Chegou o vaqueiro Rei Poxa Chegou o vaqueiro Rei Muito bem Alô meu parceiro Varedão Do cajueiro Tão Bonitinho Eita Moçada Eu já tô vendo Vai novinha Eu já tô vendo Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Bonitinho Bonitinho Hoje eu vou chegar Chegando Pode ir se preparando Para dar pro todo lugar Da elina Santasar São de cozinha Carro com curtida Certeza que hoje tem Ninguém é de ninguém O mundo gira Depois da tequila Toro som do carro Hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Vai novinha Eu já tô vendo Vai novinha E vai descer E vai descer E vai descer Vai novinha Eu já tô vendo Vai novinha Eu já tô vendo Vai novinha E vai descer E vai descer Vai descer Vai descer Zaza Bix Poxa Som de C10 C12 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 Hoje eu vou chegar Chegando Pode ir se preparando Fala pro todo lugar Da elina E vai descer Eu já tô vendo Vai novinha E vai descer E vai descer E vai descer Chega, cheia, maluco Chega, não mais Puxa aí, bêta o soco Ela me deixou e foi embora Não me deu a chance e explicação Deixou uma ferida dentro do meu pé Já não bate mais direito O meu pobre coração Puxa! Pouquinho pisador pra merecer Sente baixo que foi sem querer Não precisa alto e tem tanto tente Você não levou a sério O que sinto por você Ei! Te dei de amor achado meu coração Põe aí, né? Já vem com toda a bolsa da minha paixão Pernando! Pouco, copo descartável Me jogou embora Sem motivo algum você foi embora Tanto ponto final na nossa relação Mas eu vou Encontrar alguém que me devolva a vida Um pouquinho que cure todas as feridas Alguém que me tire dessa solidão Mas eu vou Encontrar alguém que me devolva agora Todo meu amor que você jogou fora E apaga as vacas da nossa paixão Fora Luciano Neres Puxa aí! E apaga o carro Logo eu que amava meu camalo Ela me fez Vender meu carro Já mora no condomínio fechado Me deu um rendite presente Falou que ia curtir Não tô fofinho Mas esse menino ainda sente Aí não aguentei Falando que o coração sente Vai! Pra pro inferno Com seu amor É só de ser filho Que me mandou Que me mandou Nonde estou? Nonde estou? Largar o meu sapéu Pra usar já No dedo do céu Nonde estou? Nonde estou? É só de ser barrigo Vim porro Vim por não Nonde estou? Nonde estou? Largar o meu sapéu Pra usar já Meu Deus do céu Nonde estou? Não tem amor Que vale isso não Bonitinho 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 Bora pouquinho Já errou Sem nada Agora é joão Ela me fez Comprar o carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu carro Namorado Condomínio fechado Me deu um tênis Gente presente Falou que a botina Não domina Mas que a gente Mas que menina Indecente Ainda não aguentei Falei do que o coração sente Pobre o inferno Com seu amor E só de ser Vem porra Eu que nem Dendo Nude estou Nude estou Largar o meu sapéu Pra usar já Meu Deus do céu Nude estou Nude estou É só de ser Vagueiro Vim porro Vim por não Nude estou Nude estou Largar o meu sapéu Pra usar já Meu Deus do céu Nude estou Não tem a boquinha, vale isso não Olha, pegando do porro, olha o bonitinho Vai, boquinha Chega, chega, maluco Vai, vai, olha o bonitinho Setão Central, a da galera, João, bora, foguinho Hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra fruta sem batidão E eu me amarro, meu teu jeito, tô dançando até o chão Sei que tá querendo sentir o meu bocado E todo final de semana eu me vou com a mozada Toca do lodo, cedê, tem que respeitar a banhada Tchutchu que eu vim fazer amor Vem tá aqui no meu carro Agora eu mando gemidão Vem curtindo o bancadão Tchutchu que eu vim fazer amor Vem tá aqui no meu carro Agora eu mando gemidão Vem que o bonitinho Vai, vai, bonitinho Hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra tu estar sem batidão E todo final de semana eu me vou com a mozada Toca do lodo, cedê, tem que respeitar a banhada Tchutchu que eu vim fazer amor Vem tá aqui no meu carro Vem tá aqui no meu carro Agora eu mando gemidão Pra curtir o bancadão Tchutchu que eu vim fazer amor Vem tá aqui no meu carro Agora eu mando gemidão Vem que o bonitinho Vem que o bonitinho Segurando o teclador Chega a China Passei da rua dela com meu carro rebaixado Eu sou do porta-malta tocando porra pesado Quando percebi que ia dar o meu caminho Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela sentou comigo e a gente foi, caiu na barra Desgarrava de milho, ficou mal intencionada Falou que acompanhou e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela saiu Tá roxeta Tô me vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeta Tô me vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais condida do mundo Tinha um coração que é vagabundo Vagabundo Tinha mulher mais condida do mundo Bonitinho é vagabundo Vagabundo Passei da rua dela com meu carro rebaixado Vagabundo 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 Você merece um prêmio Você merece um prêmio Você merece um prêmio De mulher mais condida do mundo Bonitinho é vagabundo 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 Que mal a gente terminou E você já botou Alô, Charles Pierre, aquele abraço Doutor Charles, só comigo Tô bebido, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpa, você já viu real Não consegui esquecer, só pra pegar de mel Tô bebido, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpa, você já viu real Não consegui esquecer, só pra pegar de mel E mal a gente terminou E você já botou, botou no meu lugar Achei que tava me traindo E não falou com o meu Alô, meu do chaco Espio Faço por outro cara em frente à minha casa Isso não se faz, acorda de mulher safada Agora eu tô sofrendo Agora eu tô sofrendo, tá pra pegar de mel Tô bebido, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpa, chega aqui, meu do chaco Toda vez eu tô chorando Toda vez eu tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpa, você já viu real Não consegui esquecer, só pra pegar de mel Eita, meu povô, queridite Olha o sucesso Bonitinho, bonitinho, bonitinho Chega, cheia, malu Hoje eu acordei sentindo falta Os outros choveiros ligados Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Chega assim Boca de batom no meu espírito No canto do quarto Tá me sentindo, tá me jogado Tô tipo irado E já faz mais um mês Só de uma vez Mas parece que foi ontem E a saudade eu não gosto Eu não gosto Só rezou o coração vazio Que o reiço você levou Levou Vou rodar Vou rodar Vou rodar Vou rodar Vou rodar A cidade te traz Trazando de volta Meu amor Meu amor Bonitinho, bonitinho, bonitinho Olha Zé Roberto Chega, xinha, malu Olha meu parceiro Lumpião Esse é o cara, meu Vai Lumpião Hoje eu acordei sentindo falta Do som do choveiro ligado Do cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Boca de batom no meu espírito No canto do quarto Tá me sentindo, tá me jogado Bora Jair Todo e coerado Já faz mais um mês Só de uma vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só rezou o coração vazio Que o reiço você levou 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 Vou rodar Vou rodar A cidade te traz Trazando de volta Meu amor Meu amor Só rezou o coração vazio Que o reiço você levou 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 Vou rodar Vou rodar Toda a cidade te traz De volta Meu amor Meu amor Corro Bonitim 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 Garajás Melançar Maior Neto Cosméticos Essa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não tinha nada pra dizer Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Briguei, eu sei Mas aquele momento Em câmera lenta no meu pensamento Eu vi o fim de acontecer Sentado na beira da praia Eu lembrei de você Brindei duas saças sozinho Ouvindo amanhecer E as rosas esperam o que não vai acontecer Aparece o rio e a onda Levou o buque Que era pra você Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Som de cerveja Amando tudo Por quê? Por quê? Eu fui perder meu tempo Briguei, eu sei Mas naquele momento Na câmera lenta no meu pensamento Eu vi o fim de acontecer Sentado na beira da praia Livrei de você Brindei duas saças sozinho Ouvindo amanhecer Bora homem da mídia Gravando tudo ao vivo Chega cheia na luz Aparece o rio e a onda Levou o buque Que era pra você Vem dessa comunidade Vem Banditinho, banditinho, banditinho Olha o sucesso Chega cheia Ei, bora beber Eu já tenho diploma Fama de vaqueiro Vaqueiro conhecido No Brasil inteiro Vaque soldado A ser doutor E eu já sou vaqueiro E na vaquejada Se ele chega primeiro Eu já tenho diploma Fama de vaqueiro Vaqueiro conhecido No Brasil inteiro Vaque soldado A ser doutor E eu já sou vaqueiro E na zaguejada Coria Minha caneta é o chicote Desde pequeno Sou um raquero de sol Meu lado é uma cela Meu nível é um jimô Todo canto que eu chegue Sou vaqueiro Minha caneta é o cavalo Minha caneta é um chicote Desde pequeno Sou um raquero de sol Meu lado é uma cela Meu nível é um jimô Todo canto que eu chegue Sou vaqueiro Campeão E vai, e vai, e vai 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 E vai E vai E vai, e vai 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 E vai